De fato, eu ainda não aprendi o Funaná. Os ritmos africanos invadiram a água de mar e o Solvisto, claro, não pôde perder esta cena que reuniu quase todos os atores da série. Uma festa africana. O que é que se passou aqui hoje? Ui, passou-se muito Funaná. Já aprendeste a dançar um Funaná? Mais ou menos. Não, não. Eu só aprendeste tipo assim, assim, um, dois. E é um, dois vai para frente, um, dois para trás e dá para os lados igual. As pessoas lá em casa, às vezes, não têm noção que para fazer uma cena como essa, sobretudo esta, que incluíram quase todos os atores da série, levamos aí quatro horas. Olha que cena. Cansa, não é? Neste caso, como viu, o texto era mínimo para o casal Barahona, para mim e para a São José. De qualquer forma, tem de se estar presente, tem de se estar com atenção. São cenas humorosas porque é muita gente e, portanto, são pequenas deixas, mas é a conjugação de várias pessoas. E esta cena era dividida em vários núcleos, por isso demorou mais tempo e tinha muita figuração, etc. Mas foi divertido. Muitos atores em cena, há muitos planos, há muitas coisas que o público precisa de ver. Uma troca de olhares, um toque de mão. Muitos por menores. E, portanto, e nós todos juntos... E depois controlava, vocês todos... Escutem, nós somos um bocadinho barrientes. É sempre engraçado, apesar de que, claro, é mais difícil nos controlarem. Para que, caso, há muito mais conversa. É mais difícil. Muito mais cansativo. Mas, se calhar, não é tão cansativo quanto gravar umas cenas calientes, assim, com umas secretárias e etc, na sua secretária. Essas cenas foram mão por lá. Essa cena foi mais difícil. Não, mas... Deixa a pala logo. Lá está, lá está. Essas cenas são facílimas de fazer, são muito fáceis de fazer. E prazerosas também, para quem assiste... Vai apanhar em casa, Máfala. Vai apanhar em casa, Máfala. Segmentários. As cenas como a falda são muito mais prazerosas e mais fáceis. E dão mais minutagem, o que é sempre bom. Aprendeste a dançar o Fonaná? Eu vou aprender a dançar muita coisa. Das quatro, a sua personagem, sem dúvida, era a que mais saberia dançar ali o Fonaná. Ah, eu sei. Sabe dançar? Eu sei. Então vamos lá, Sofia, vamos tentar. Posso! Posso! Já estamos a ser expulso dos tutos que estamos a gravar. Lá está. E depois também demoramos mais tempo, porque temos as equipas aqui de reportagem da RTP que não nos deixam gravar. Vem, vem. Adeus. Vai almoçar. Bom dia de semana. Beijo.